do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e de saúde. Que o Senhor venha nos abençoar hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. Escreva o Bíblio que é de hoje, Apocalipse de João. Capítulo 20, do versículo 2 ao versículo 6. No final da Bíblia, tem uma aula de oração do Padre Cleveson Evangelista. Que o Senhor Jesus perdoe todos os nossos pecados, livre nós todos essa pandemia e todos os maus. Então, vamos na fé que sem ela não se anda. Lembrando a todos aí que nós não devemos escolher religião. Religião não salva ninguém, quem salva é a fé. Temos que ler a leitura bíblica, pegar a palavra de Deus como exemplo para nossas vidas. Que a nossa vida apenas, nós moramos aqui apenas emprestado. Nós não somos desse mundo. Que nós estamos passando aqui uma temporada. Deus dá casa, carro, tudo de bom para nós sobreviver, ajudar o próximo. Mas é tudo emprestado. Nós devemos achar que nós não vamos... Nós vamos desfrutar dessas coisas aí e vamos continuar aqui. Nós não vamos continuar. Então, nós devemos ajudar o próximo. Devemos orar bastante. Devemos buscar para Deus. Devemos acreditar em Deus. Fazer a sua leitura bíblica com fé. Fazer as orações com fé. Chamar por Deus com fé. Pedir livramento a Deus com fé. Tudo nós temos que ter fé. A gente fala assim, vamos na fé que sem ela não se anda. Mas para nós todos andar com nossas férias, nós temos que praticar a fé. Qualquer oração que nós for para ela no bolso ou for fazer leitura, temos que ter a fé. Não precisa ler a Bíblia, justificar para ninguém. O que precisa nós ler a Bíblia é acreditar e saber o que está lendo. Amém? Então, vamos lá. A prisão de Satanás por mil anos, a primeira ressurreição. Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo. Satanás o prendeu por mil anos. Satanás, lançou no abismo, fechou e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Bem como, por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fonte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo, durante mil anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os mil anos. Amém. Que o Senhor Jesus proteja nós todos, hoje e sempre. Amém. Vou colocar aqui o áudio de oração do padre Clébis Evangelista. Lembrando também, nós não devemos julgar ninguém. Na Bíblia eu já falei em Mateus, capítulo 7. Não julguei para não ser julgados. Então nós só devemos orar aí, colocar nossas orações em prática aí, beleza? Então que o Senhor Jesus proteja nós todos e abençoe nós todos aí. Obrigado a todos que estão orando conosco aí. E vamos orar, porque a única coisa que nós temos aqui na Terra, de certeza, é as orações e a fé em Deus. Amém. Amém. E se viu que Jesus não tinha subido com seus discípulos na única barca que lá estava, mas que eles tinham partido sozinhos. Nesse meio tempo, outras barcas chegaram de Tiberídez, perto do lugar onde tinham comido pão, e depois de o Senhor ter dado graças. E reparando então a multidão, que nem Jesus nem seus discípulos estavam ali, entraram então na barca e foram agafar na uma a sua procura. Encontrando-o na outra margem do lago, perguntaram-lhe, mestre, quando chegasses aqui? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade, vos digo, buscai-me não porque visse os seus milagres, mas porque comesse os do pão e ficassem fardos. Trabalhai não pela comida que perece, mas por aquela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Pois nela, Deus Pai imprimiu o seu sinal. Perguntaram então, o que faremos para praticar as obras de Deus? Respondeu então Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que me enviou. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, Senhor, sei que Tu és o Deus, todo o mundo é o Senhor. Que realiza milagres, a toda vida e a vida. Se quiseres hoje, oh, o Evangelho que hoje vem nos falar sobre a nossa luta diária. Nós trabalhamos pelo pão de cada dia. Não é verdade, nós precisamos trabalhar. E diz até a palavra que quem não trabalha nem merece a comida. Oh, Jesus amado, nós vivemos, nós nos dedicamos em função disso. De matarmos a fome, em primeiro lugar, as necessidades básicas. A gente precisa de ter uma moradia. A gente precisa, é claro, dar o básico para os nossos filhos. Uma escola e muitos pais até uma faculdade. Então nós precisamos trabalhar. Agora, veja o que a palavra está nos lembrando. Que nós devemos trabalhar, não só por isso, mas muito mais pelas coisas espirituais. Nós devemos nos dedicar às coisas de Deus. E às vezes nós ficamos só naquilo que é importante e esquecemos aquilo que é essencial. E o que é essencial? É buscarmos nos preparar para nos identificar. Essa é a verdade. Então, a palavra de Deus diz trabalhar não pela comida que perece, mas por aquela lectura de vida eterna. Nós devemos nos dedicar ao que é Deus do céu. Eu fico pensando quantas e quantas pessoas não tem nem os sacramentos da igreja. Tem o pão de cada dia que mata a fome, mas ainda não pode comungar do pão eucarístico, do próprio Jesus da Eucaristia. Que pena na gente. Que triste isso. Quantas pessoas estão morando juntas, mas não casaram na igreja. Poxa, você talvez ainda não entende a dimensão dessa palavra. Trabalhar não só por aquilo que perece aquilo que acaba, mas mais por aquilo que é reta eterna e futura para cada um de nós. Ó Senhor, nós estamos nesse tempo pascal, nós estamos lembrando a cada dia, nesse tempo pascal, de que o Senhor ressuscitou e nós devemos ressuscitar contigo. Não nos deixe, Senhor, perdermos aquilo que é mais importante que são as coisas do alto. Não nos deixe vivermos somente para as coisas desse mundo e perdermos a oportunidade de um dia estarmos contigo. Ah, Pai, sobretudo, os parentes e amigos, a nossa família, os mais próximos que nós possamos evangelizar. Que diferente Deus, nesse tempo que estamos vivendo, um tempo de medo, de incerteza, eu sei que não é fácil vivermos a pandemia que nós estamos vivendo. Mas, aqui eu vou dizer, mais do que ter medo de ficar doente e de morrer, penso eu, é ter medo de perder a possibilidade da eternidade. Isso sim deveria ser um medo real para cada um de nós. Eu abenço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.